Rapaz, é o seguinte, eu sou um cantor do forró, não é uma piada engraçada, eu sou um cantor do forró. Aí um amigo me convidou pra ajudar ele, ele disse, não, eu canto umas musicazinhas de forrózinho, um breguinho no meio, eu digo, tá certo. Aí no meio, eu inventei de cantar uma música e deu até maduta. Ó, tem maduta, é um cantor que canta pausado, né? Fala, ó, tem maduta, como todo mundo sabe, ele tem aquele negócio sentimental, eu sou, vai demorar. Aí eu comecei, sentimental eu sou, aí os caba corno, eu sou demais. Acabei dizendo qual era a cor, né? Por conta da música, né? E eu acabei na cidade de Serra da Raiz, juntamente com o Benjamim, a gente foi fazer um show de música. Um amigo nosso que é do PT, eu esqueço até o nome dele, é um galego. Tá saindo do mundo todo, viu? Passou uma cortina no meio, pra esconder o material que tinha por trás. Era uma mal farifada. Aí, ó, cima a manteiga no ar, já não olhou pra mim, é não, pra mim, o rei com 22 anos de idade, bom de gogó, que eu era bom de gogó, eu sou uma poicaria. Aí eu cantando, com o microfone na mão, fui rentado fazer um quarto na cortina. Pensando que era parede, mas quando eu fui assim, cadê parede? O rei para trás, quando eu vim lá de dentro, vim com a cabeça de tiado e aranha, a cabeça do meu microfone arrancada. Tem poucas coisas na minha vida, mas tem um negócio meio engraçado e trágico, né? Mas a vida é assim mesmo, o ser humano que não tiver história, ele não tem nada, né? O ser humano sem história não é ser humano, todo mundo tem sua história, ou boa, ou ruim, mas tudo tem que se ter uma história, tudo é história, tudo é história. E é por aí, eu não sou comediante, eu sou apenas um contador de inedota, quando dá pra se lembrar das coisas, né? Na verdade, eu gosto de cantar meu forrózinho, sou ator de teatro, de diploma, de diploma, viu? De diploma, mas é isso, vamos embora.